Eu sei que eu sou bonito, eu sei que eu sou famoso Mas com essa menina não adianta ser gostoso, oh não Essa menina não quer dar pra mim Ela diz não, 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 baby Ah, se não tem mais jeito, não tem mais solução Eu já tentei de tudo, mas ela me disse não, oh não Essa menina não quer dar pra mim Ela diz não, 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 baby Oh não Se não vai eu me acabar Ela não vai nem saber Ela não vai nem ligar Oh não Essa menina não quer dar pra mim Ela diz não, 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 baby Ah, eu sei que eu sou bonito, eu sei que eu sou famoso Mas com essa menina não adianta ser gostoso, oh não Essa menina não quer dar pra mim Ela diz não, 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 baby Ah, se não tem mais jeito, não tem mais solução Eu já tentei de tudo, mas ela me disse não, oh não Essa menina não quer dar pra mim Ela diz não, 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 baby Oh não Essa menina não quer dar pra mim Ela diz não, 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 baby Oh não Essa menina não quer dar pra mim Ela diz não, 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 baby Não, 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 não Tá menina não, 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 não